MÚSICA A MÚSICA Essa não é para hoje Duvidas, eu não escondi Como é que? Ei, meu Deus Tarrito? 7 anos Keto no 8 é 7 vezes E 27 vezes e meio Aí está, mano Desculpa Isso aqui, abrão Júnior HD, a qualidade faz a diferença. 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 Lá é o direito Empacou em tudo. Levando reserva Tantos de jovem Maixere para curtir. Vai para daqueles Ei, está viu. A solanta super, tá vendo? E o clube para todo o lado Vai para o cadastro aqui Vai 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 O que é o maior balançar é a primeira que vai Salteu pra ninguém Daqui a pouquinho o perdão devem entrar Mas isso é o maior balançarzinho Hoje eu saltei Daqui a pouquinho o perdão devem entrar Mas isso é o maior balançarzinho Eu consegui mostrar Daqui a pouquinho o mais vem A Vem É devagar, chega já Tá vendo? Que música Mácia demais, que música, que música Que música A Vem fica assim, lançada pedra Em cima de pedra A Vem sair eu hoje em dia e lança Seu próprio peru é foda demais Se torci no eu, pode ser pra ti Não sei É eu, mas não que vai acontecer O manda da curva aqui, manda se foi eu Se torci no eu, não sei Agora escuto, agora te põe, bota a bolsa aí Agora eu fiquei impressionado A caralho quer por cima ou você não quer? Quem quer por cima ou você vai lá no meu cima aí? Bota a bolsa, baca de besteira Se tu ficar calado, deixa eu falar Calma, calma senhor Tu passou a hora dela pra mim a minha vez Júnior HD, a qualidade faz a diferença E aí, a mente tu se reserva E aí, a mente tu se reserva E aí, a mente tu se reserva A mente tu se reserva Ainda fica chupando o bico E aí, a mente tu se reserva E aí, a mente tu se reserva E aí, a mente tu se reserva Deixa euल r dépend valendo A gente, a mente tu jeunior E aí, o que a gente se reserva É isso? Sabe que a gente que nenhuma O que a gente se reserva Música 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 Esta feira com cara de sábado Demais Vamos lá Vamos lá Esse arquivo está chegando no turnê Vamos lá te oferecer Mais por isso O que é bonito assim Vem com amor O dinheiro é sempre Fala Vamos lá Vamosicas O que é isso? Vamos lá. O que? Vem com o exercício. O outro, não. O Rúdulo do Lú. Agora, também, a minha brilhão. Aqui! Fecha a sorte é muito, William. I broke your heart into I was a fool I was a fool I was a fool Trying to make it fly Take it to us I was a fool Música Canal Júnior HB, esse sim é referência no reggae maranhense. A CIDADE NO BRASIL 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 Faz a diferença. Chega uma torta com calor. Machucando a pessoa. Milha é direta. Bastões. Aqui. Tu não quer fazer nada. Aqui de meio. Aqui da peitinha. Aqui da peitinha. Aqui da peitinha aí. Socorro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura. Viva do Brasil. Viva. Viva. Especial. ComOffer. Especial. 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 Olho. e. Tu não quer. Amor. Seu quê? Tchau, tchau. Tu não quer fazer nada, eu vou ouvir tudo Vem o chute de tudo, eu vou ouvir tudo Tu não quer fazer nada, eu vou ouvir tudo, eu vou ouvir tudo Estou na série, eu vim me liberar aqui no Marinho, sexta-feira André Butz, de volta a outra Aí, FM, é isso assim, tu me olha isso assim Fazer assim também pra falar aqui, já tu fala Te sai de parada, DJ, de Liga da Inferna Aqui é André Holmes, no comando da sequência Então vem a temperatura, sobe, sobe e fica migado E aí o Tupicão ousado com a A.F.B. O Tupicão ousado com a A.F.B. E aí o Palhaço Meu nome éoking flama E aí o Palhaço Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 E aí, se eu fosse uma vaga, já ia pegar uma pilha de milhões, mas é sempre bom poder ouvir o profissional e anunciar o colega pra ficar bacana, pra ficar bonito. O final são duas, são cinco. Desculpa. 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 Vamos lá! Vamos lá! Já faz muito tempo que ela tá tomando! Já faz muito tempo que ela tá na surda! Vamos ver o sucesso da bala na barra! Já faz muito tempo que ela tá na surda! 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 23 20 20 20 21 20 22 22 23 23 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.